Eu não sou a mãe não Tchau, 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 tchau Ih, Tichuquinha Ih, Tichuquinha da mamãe Falei, é o primeiro dia Do dia das mães Ei, eu tô aqui conversando com minha mamãe Ih, delícia É o primeiro dia da mamãe Tava aí morrindo, ia até conversar com ela Eu sou a mãe não Vem, Tichuquinha Que dê a mamãezinha, que dê a mamãe Que que é essa coisa aqui, meu Deus Que tão aqui colocando perto de mim Aqui, ó Ei, ela já virou pra lá Ei, delícia Que dê a bonequinha da mamãe Que dê a porcoquinha Ih, Tichuquinha Mostra a língua, mostra essa língua cheia de leite Nem escovou dente ainda Não tomou banho Tichuquinha Tá conversando? Tá conversando?